Fala galera, aqui quem fala é o Elias Trindade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi pessoal, hoje eu trago pra vocês um gameplay digital, um co-op com 3 jogadores, em que eu peguei round 42 com o Vangola X e o Digo 97. Basicamente, a estratégia é dois players ficarem camperando, no caso, os que não forem o branco. Ficarem camperando ali do lado do Stamin' Up, naquele corredorzinho. Vão vir alguns zumbis na frente deles, daí vocês pegam armas boas, tipo Ray Gun ou um Assault com Pack-a-Punch. E vão ficar matando esses zumbis que vão dar spawn na frente de vocês, enquanto o player branco fica rodando ali no meio, acumulando zumbis. Bom, essa é uma das possíveis estratégias que a gente usou até certo ponto. Na verdade, a gente usou até ter munição o suficiente pra conseguir passar um round de boa. Só que daí, do 38 ali pra frente, a gente começou a resclar demais, porque toda hora eu gastava muita munição, porque os zumbis começavam a dar bastante spawn ali. Então, a gente acabou optando por fazer aquela estratégia solo, né? Daí, eu tirei a Mark II na caixa, daí a gente acumulava os zumbis ali no bar, eu ficava rodando lá de fora do mapa. Daí, eu mandava os dois entrarem no bar, e eu entrava no bar posteriormente com a horda inteira, e matava eles com a Mark II. Porque daí, o spawn vai ficar bem rápido, os zumbis só vão dar spawn dentro do bar e do lado de fora, não vão dar spawn ali no stamina up. Aí vai acelerar um pouquinho o processo, daí acumula a wave, e enquanto isso, a gente vai matando aí. Tranquilo? Basicamente é isso. A gente jogou com 3, porque no leaderboard estava bem de boa pegar um ranking bom lá. Se vocês quiserem pegar um ranking com 3, é só ter tempo, porque não é difícil. Eu acho que essa estratégia da Mark II que a gente adotou foi bem interessante. Eu não lembro se na hora foi alguém que sugeriu, se foi eu que sugeri, ou se a gente simplesmente falou que a outra não estava dando, mas enfim. Creio que essa ia ser a estratégia ideal, mas se vocês tiverem alguma outra ideia aí, que vocês quiserem sugerir, deixem nos comentários que eu vou estar lendo, e aí a gente vai estar testando, beleza? Basicamente é isso, galera. Vou deixar vocês com a música de fundo, e o vídeo termina por aqui. Um abraço do L, até o próximo vídeo. Falou! L, até o próximo vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I don't know where we're going But I say pride in the knowing And you say I will be the one to let this go So make some noise while you've got time Take this poison for your mind Who knows you could be gone by this time tomorrow And I don't know where we're going But I say pride in the knowing And you say I will be the one to let this go So make some noise while you've got time Take this poison for your mind Who knows you could be gone by this time tomorrow And I don't know where we're going But I say pride in the knowing And you say I will be the one to let this go So make some noise while you've got time So make some noise while you've got time So make some noise up And you say that candadrum So make some noise while you've got time So make some noise while you've got time You say I will be the one to let this go So make some noise up So make some noise up And에альной And I 언mi And when you click See Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri